Música Me sonhos que a terra Antes coxei e babou Mas calco mochavo Pegavo na mão Pegavo na mão Me sonhos que a terra Antes coxei e babou Mas calco mochavo Pegavo na mão Pegavo na mão Pegavo na mão No subi volcão Pegavo na mão No roda a bordera Pegavo na mão No roda na jorra Pegavo na mão Frapa um creva com o bo Pegavo na mão No subi volcão Pegavo na mão No roda na jorra Pegavo na mão No roda a bordera Pegavo na mão Frapa um creva com o bo Creva, creva, creva Me engreba, me engreba e, me engreba e cobo Me engreba, me engreba, me engreba e, cobo Me engreba cobo Faca fica a mi só Na pego es vulcão Ta vibe que é o manecão Me engreba e, me engreba e, me engreba e, cobo Regula, 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 regula Que por essa não sou? Quebureça me sou Quebureça me sou Uuuuuh